Vocês viram que aqui no Pentecostes, Jesus, e esse amor, irmãos, é um amor gratuito. Jesus entra com as portas fechadas no primeiro dia da semana. Em João, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes acontecem no mesmo dia. Em São Lucas, ele coloca a ressurreição, 40 dias depois a ascensão e 10 dias depois da ascensão o Pentecostes, 50 dias depois. Quem que tem razão? Ambos. Bem entendido, os dois tem razão. Mas o fato é que o primeiro dia da semana, no domingo, domingo é o dia do Senhor. Senhor, estando fechadas as portas por medo dos judeus, se eu não tenho o Espírito Santo, eu vivo no medo, eu vivo na insegurança, eu não tenho a vida eterna, então eu tenho medo, medo de ficar doente, medo do coronavírus, medo de que me falte dinheiro, medo de perder a saúde, medo de perder as pessoas que eu amo. Vivo no medo, vivo no medo, não recebestes um espírito de servos para recair no temor, diz São Paulo, mas um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Papai. Poder chamar Deus com essa familiaridade, com essa confiança, que uma criança pequena chama o seu pai. Papai, mamãe, as primeiras palavras que uma criança aprende, não é? Pois bem, então, por medo dos judeus, Jesus entra com as portas fechadas, não tem mais barreira para Cristo ressuscitado. Irmãos, e quem que ele encontra ali? Ali estavam aqueles discípulos, que tiveram medo, que na hora H fugiram. depois de três anos convivendo com Jesus, vendo, recebendo sua pregação, vendo os milagres, sendo ensinados por Cristo, corrigidos, admoestados, encorajados, amados, não é? E instruídos, na hora H, eles não tiveram força para sofrer com Cristo. Pois bem, Jesus tinha todo o direito do mundo, humanamente falando, de dar uma bela bronca, começar dando uma bronca, como nós costumamos fazer com as pessoas que nos contrariam, ou que nos decepcionam, não é assim? Pois bem, vocês viram alguma bronca aqui? Alguma acusação? Algum desabafo de Cristo? Não, não viram nada? Porque ele disse, a paz esteja convosco. E ele mostra as mãos e o lado, as chagas, para mostrar que esse espírito que ele veio trazer, essa paz, diz que eles se alegraram, não é? Todos esses dons, a paz, a alegria, o espírito, são frutos do espírito. A carta aos Gálatas vai dizer, o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Olha só, o fruto, o fruto, não fala os frutos, gozado, não é? Porque no fundo, o fruto é o amor, do amor brota todo o resto, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, tudo fruto do amor. O espírito é amor, e esses frutos vêm do amor. Pois bem, mas Jesus mostra as chagas, para dizer, esse espírito, esse amor que vocês estão recebendo, que tem o poder de transformar a vida de vocês, é fruto do meu sacrifício. Agora Jesus vai, depois de glorificado, Ele vai estar diante do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso paráclito, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. E Ele fala, vou mandar-vos outro paráclito. O primeiro é Jesus, o segundo é o Espírito Santo. O outro paráclito, o outro intercessor, aquele que está junto de você, que te defende, que intercede, que advoga por você. Que está junto, que fala também por você. Olha só, o papel do advogado é muito bonito, relacionado com Cristo e com o Espírito Santo. Mas Jesus mostra que esse Espírito é fruto da sua paixão. E agora Ele mostra essas chagas como um troféu. Completei a minha obra. Deus não me enganou. Eu amei totalmente vocês. Eu estou vivo. Eu estou ressuscitado. Eu sou o Senhor. Irmãos, e Ele diz novamente, Ele diz que eles se alegraram por verem o Senhor. É claro que se alegraram. Vê que o Senhor, ao invés de os condenar, está dando a paz para eles. O xalão. Está, estão vendo que o Senhor ressuscitou, que Ele venceu. Venceu o Império Romano, venceu os judeus, que não o aceitaram como messias. Venceu tudo. Venceu a morte. Venceu a maldade. Venceu a violência. Venceu tudo. E eles, e Cristo diz aqui, depois de ter dito isso, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão. A igreja nasce enviada. A igreja não é para si. Para engordar. A igreja nasce, Cristo ressuscitado aparece, para missão, para enviá-la. Como o Pai enviou a mim, eu envio vocês. E depois de ter dito isto, preste atenção, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles são perdoados. Recebei o Espírito Santo. Esse trecho, esse sopro de Cristo, lembra o Gênesis 2, quando fala que Deus, modelou o homem do barro da terra, e soprou nas suas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. Irmãos, o que é a vida? Se não um sopro. Eu sempre brinco que, um jeito muito primitivo, de saber se uma pessoa está morta ou está viva, é você colocar um espelho, na frente dela, do rosto dela. Se embaçar, ainda está vivo. Se não embaçar, pode enterrar, porque possivelmente está morto. Por quê? Porque a vida é um sopro, é um hálito. E, só que esse Cristo, esse sopro de Cristo, não é só um hálito de vida física, biológica, é um sopro de vida espiritual, eterna, vida divina. e aí o atividade A CIDADE NO BRASIL